Eu te busco Eu te busco E o começo Eu... ... ... ... Que o chefe de amor não tem mais nada Eu te curto, eu te amo, eu quero te ter fé Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Senhor, te quero mais Quero tocar de mim O que faz o que eu quero mais Senhor, te quero mais Eu tenho que tocar de mim Eu tenho que tocar de mim O que faz o que eu quero mais O que faz o que eu quero mais Quero tocar de mim O que faz o que eu quero mais Eu tenho que tocar de mim 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 Quero ouvir o coração Senhor, te quero Eu tenho que tocar de mim 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 Eu tenho que tocar de mim